25 mulheres participam na formação profissional de trabalhadores domésticos no Centro de Emprego de Santa Cruz, interior de Santiago. Uma iniciativa do ICEG com o financiamento da cooperação espanhola. A presidente Marisa Carvalho acredita que a formação vai adotar os formandos, na sua maioria mulheres, de ferramentas para melhor responderem à demanda do mercado. No âmbito da implementação das atividades do projeto Promover o Empoderamento e a Autonomia Económica de Mulheres e Jovens, o Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade e Cuidade do Gênero promove um ciclo de formação em higiene, segurança e cuidados. O objetivo principal é a melhoria das condições de acesso ao emprego digno e ao sistema de proteção social dos trabalhadores domésticos, explicou a presidente Marisa Carvalho. Nós sentimos a necessidade de trabalhar junto com as associações, junto com as próprias trabalhadoras, para que realmente seja visível este trabalho que efetuam, para que realmente tenham a dignificação que é exigida, que tenham uma carteira profissional ao nível das outras profissões. Com esta formação tem a ver com a capacitação que vai beneficiar não só as formandas, mas as próprias pessoas que podem beneficiar com esta formação, que podem contratar estas formandas. Contamos com o Sistema Nacional de Qualificações com o objetivo máximo realmente de dar visibilidade, de dar o devido valor a esta categoria profissional, acesso a trabalho digno, acesso à proteção social, para que realmente possam exercer a profissão com toda a dignidade que é merecido. O curso para trabalhadores domésticos, em matéria de cuidados, vai capacitar 25 mulheres do município de Santa Cruz e, de acordo com o diretor do Centro de Emprego, Lívar Gomes, o curso tem a duração de dois meses e as beneficiárias vão sair devidamente qualificadas e certificadas para a aquisição da carteira profissional. E vão sair daqui com capacidade de cuidados e, para além disso, também nós vamos ajudar que essas mulheres saiam com competência, para além de competências de cuidados de crianças e idosos, pessoas dependentes, também informática, capacidade linguística. E isto é muito importante. Juntamente com o ICIEG e o Sistema Nacional de Qualificação, está a trabalhar no sentido de ter uma qualificação nessa área e garantir as carteiras profissionais a esses profissionais domésticos. Em representação das forbandas, Edzana Rodrigues afirmou que o curso vai trazer valências para os trabalhadores domésticos, principalmente para os que trabalham com uma população específica. Também ganhei mais experiências, para não ser vivida quase no dia a dia, não só. Mas também não pude servir de exemplo para outros, alguém, por exemplo, que quer receber formação, não pude ajudar-se da melhor forma possível. A formação se estenderá a mães de crianças com deficiência e mulheres que cuidam de pessoas em situação de dependência. Conta com o financiamento da cooperação espanhola e tem a duração de dois meses.